Que a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. A paz do Senhor a todos, estamos aqui para o nosso 78º encontro no versículo do dia para a honra e a glória do Senhor e trago para a leitura no dia de hoje o livro de Lucas capítulo 15 versículo 5. A palavra diz, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Iniciamos o versículo do dia na certeza sobre que Deus procura a ovelha perdida e desgarrada, dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra e ao término oração. Sejam muito bem-vindos. Você que chegou agora, meu irmão, minha irmã, é novo na nossa família, peço que nos ajude com a divulgação deste trabalho. Olha, rapidinho, não vai perder nada. Se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações. Agora, todo mundo lá embaixo, já deixa o like guardado, clicado, garantido, é gratuito, é benção pura. Graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, a parábola da ovelha perdida também se encontra em Mateus 18, versículo 12. Lá expressa o amor que busca. Aqui, a alegria de encontrar. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Abençoado e abençoada, faço a recomendação da leitura do versículo 4 para melhor compreensão no que eu trago agora. Somos capazes de entender um Deus que perdoa os pecadores que eu busco. Pedindo-lhe misericórdia, mas um Deus que eternamente procure os pecadores e alegremente os perdoa, deve possuir um amor extraordinário. Este é o tipo de amor que moveu Jesus a vir à terra e procurar pessoas perdidas para salvá-las. Este é o tipo de amor extraordinário que Deus tem para você. Ao sentir-se longe de Deus, não se desespere. Ele está procurando você. Continuando o nosso estudo, a põe sobre os seus ombros. Ele a coloca em seus ombros com muito carinho e trabalho e a leva ao rebanho. Isto é aplicável ao grande trabalho de nossa redenção. A humanidade está perdida. Isaías 53, versículo 6. Vemos aqui que ele as carrega em seus ombros, demonstrando o poder com o qual ele as levanta e suporta. Os que são carregados em seus ombros jamais serão destruídos. Aleluia por isso. Abençoada, abençoada. Você já ouviu a expressão, qual de vocês, perdendo uma delas, vai buscá-la? Esta é uma compreensão dos versículos 4 e 7. Aqui está a maior diferença entre nossas ideias sobre Deus e religião e o Deus da Bíblia. Esse Deus que eu mencionei primeiramente é o Deus do mundo. O Deus mundano, aquele Deus minúsculo. E religião e o Deus da Bíblia. Esse Deus já é um Deus forte e poderoso. Ele se interessa, cuida e busca os que são seus. Ele é atento e preocupado em termos sempre perto dele. Perceba a ternura revelada na atitude do pastor dono das ovelhas. Isto é somado à alegria que manifesta ao reunir a ovelha fugitiva às demais no aprisco. Afinal, seu amor é por todas igualmente. Nem Jesus, nem Deus Pai, nem o Espírito Santo fazem diferença entre as pessoas. Saiba disso. O bom conselho de Jesus ao contar esta parábola às pessoas consideradas perdidas naquela sociedade é que Deus as procura e se alegra muito ao encontrá-las. Olha só o que eu trago em Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Filho do Homem. É um título que Jesus usa para si mesmo. Buscar e salvar os perdidos. O Senhor é um pastor que busca ovelhas perdidas. Aleluia por isso. E finalizo o estudo de hoje compreendendo os versículos 1 a 10. E prezo que vocês façam a leitura em vossas casas. Essas duas parábolas nos ajudam a entender um pouco o significado de estar perdido. Para começar, significa estar fora do lugar. A ovelha pertence ao rebanho. Moedas pertence à bolsa. E pecadores perdidos pertence à comunhão com Deus. Mas estar perdido significa também ser inútil. Uma ovelha perdida não tem valor nenhum para o pastor. Da mesma forma, uma moeda perdida não acrescenta nada ao seu dono. E um pecador perdido não pode experimentar o enriquecimento pleno que Deus tem para ele em Jesus Cristo. As palavras de hoje foram semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Muito obrigado por me resgatar lá perdido no mundo. Em 2009, ainda que eu não sabia os propósitos que estavam envolvidos naquele momento. Foi o melhor presente que eu pude receber nos dias atuais. Porque, desde então, conheci o verdadeiro Deus que restaura, cura, liberta, um Deus bondoso, misericordioso, amoroso. Muito obrigado, Pai, por todos os dias pescar aquela ovelha perdida. Olha, são tantas e tantas que chegam aqui no projeto que agradecem pelas mensagens que são semeadas diariamente. O Senhor é muito bom, Pai. As Suas infinitas misericórdias duram para sempre. E assim o glorificamos. E assim suplicamos para que o Senhor cuide de cada um de nós. Por aqueles que estão agora se dirigindo ao local de trabalho. Por aqueles que estão procurando porta de emprego. Por aqueles que estão na reconciliação de vossas famílias. Por aqueles que estão lutando por esta enfermidade. Por aquela mãe desesperada, pois o seu filho está perdido no mundo. Pela mãe que está com o filho adoecido. Por este homem que está abatido no hospital, isolado. Por esta vítima que foi sequelada depois de um grande diagnóstico de câncer. E agora está na luta contra a radioquimioterapia para que esta doença seja retirada. Mas hoje, Pai, pedimos Sua intervenção sobre tal. Para que o Senhor ponha a mão sobre os adoecidos, os abatidos, os angustiados, depressivos. Que a Sua mão, Pai, toque o coração de cada um no dia de hoje. Que anda perdido neste mundo pecador errante. Deus, proteja os nossos filhos. Proteja as nossas famílias. Proteja as nossas vidas. Os nossos parentes. Inclusive, até mesmo os nossos inimigos. E assim, o glorificamos para todos sempre. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Enalteço para todos sempre. Mais uma vez, amém. E graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem. Deixe o seu like, o seu comentário. Se inscreva em nosso canal. Ative as notificações. Nos recomenda e compartilhe. Que Deus nos abençoe. E assim, o nosso site exáguidade.